Oi, oi! Estamos aqui para a nossa dinâmica número 10, em alusão ao Dia das Mães a Pedidos. É isso aí! Solta a vinheta, produção! Então, respondendo a pedidos, atendendo a pedidos, vamos fazer este vídeo aqui especialmente para o Dia das Mães, uma dinâmica para mães. Aí eu fiquei pensando, bom, as mães, no dia do culto, muitas igrejas vão estar reunidas, não vão deixar essa data passar em branco, muitas serão as homenagens para as mães. Aí eu fiquei pensando, dinâmica para a mãe, no dia do culto, alusivo ao Dia das Mães, é melhor elas ficarem quietinhas. A minha conclusão foi essa, tá? Eu me lembro bem que logo que eu cheguei aqui em Goiânia, eu fui no culto que era justamente Dia das Mães. E nessa igreja, logo na frente, umas moças já me pararam e me colocaram uma faixa, estava escrito, se eu não estou enganada, Rainha do Lar. E todas as mães que iam chegando, elas iam pegando aquela mãe e colocando a faixa, né? Porque nós iríamos fazer uma entrada das mães. Olha que coisa legal, você pode aproveitar essa dica e fazer aí também, é. E aí nós fomos entrando na igreja ao som de um belo musical e fizemos aquela entrada, uma após a outra. E já nos direcionaram para um lugar reservado para nós, somente para as mães ali, mais na frente, próximo ao altar. Ali nós ficamos sentadinhas, né? Só recebendo as homenagens que as pessoas ali tinham preparado, os filhos tinham preparado, as irmãs que fazem eventos tinham preparado, os jovens, enfim, a gente ficou ali quietinha. Olha só, é interessante também, quando na hora que vocês forem fazer a distribuição dos brindes, você não chamar simplesmente a mãe, ei mãe, vem cá, toma teu brinde. Não, fica uma coisa sem graça, né? Vamos fazer uma coisa mais dinâmica para isso? Então alguém ali da organização pode ficar observando os vários perfis de mães que estarão presentes ali naquele culto, naquela reunião. Por exemplo, alguém pode ficar observando a mãe que chegou primeiro, a mãe que chegou por último, a mãe que está vestida toda chique, a mãe que tem mais filhos, a mãe que é quase mãe porque está grávida do primeiro filho ainda, vai nascer. Então detalhes assim, alguém da organização pode estar pegando e anotando, tá? Na hora da distribuição dos brindes, aí quem estiver na direção do culto nesse momento do evento, já pode chamar. Por exemplo, a mãe mais séria, a mãe mais sorridente, a mãe mais nova, a mãe mais experiente, a mãe que tem mais filhos. E assim por diante, né? Vai ser legal, é interessante isso aí, é simplesinho, é, mas é legal porque vai movimentar todo mundo nesse momento. Eu acho que para o culto, para na hora do evento fazer muita brincadeira assim com as mães, eu não acho muito legal, né? Deixa a mãe quietinha ali só recebendo as homenagens. E sobre essa faixa, você pode pegar e confeccionar a faixa de papel crepom e papel laminado, né? Muito cuidado com o tamanho das letras para que possa caber direitinho aqui, rainha do lar, né? É muito simples fazer essas letras, a rainha não pode ficar sem coroa. O que representa a coroa? Representa nobreza, representa soberania. Então é isso que a mãe é dentro do lar. Então você pode aproveitar também, querendo você, claro, confeccionar uma coroa. Ou seja, coroas para as várias mães que estiverem ali. Agora, se você for pegar essa dica, eu sugiro que você faça além da quantidade de pessoas, de mães que você espera comparecer na reunião, no culto. Porque é bem melhor sobrar a coroa, sobrar a faixa do que faltar e alguma mãe ficar até nem entristecida, né? Porque não deu para ela. Certinho, gente? Então essa era a dinâmica. Mais assim, vamos dizer, dicas. Que eu dei algumas pequenas dicas que você pode estar observando aí e colocando em prática. E vai ser muito joinha, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Aproveita agora que você está acabando de ver meu vídeo e coloca o meu like aí, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve agora, tá? Para você ficar assistindo os outros vídeos aqui da série de dinâmicas para chá de mulheres que nós temos aqui no nosso canal. O pessoal está se inscrevendo bastante. Logo, logo a gente vai chegar a mil pessoas inscritas aqui no nosso canal. Tchau!